Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, dia 7 de novembro, 9 horas da manhã. O Mercadão já tá pra abrir. A gente já tá com uma ordem posicionada aqui, ó. Uma ordem de compra, tá? Vamos ver o que que ele... Já pegou a nossa ordem. Vamos ver se ele sobe e paga ou se ele desce e estopa. E vamos ver o que que o preço quer fazer. O preço tá abrindo em gap de baixo. Coloquei uma ordem de compra aqui, deixei um stop aqui, ó. Esticado. Não foi o suficiente, ó. Eu vou ter que esticar um pouquinho mais. Aqui é outro ponto de compra, tá, pessoal? Alavanquei um pouquinho, mas ele já correu. Eu tinha que ter pego um pouco mais embaixo essa compra aí. Aqui nessa minha marcação aqui, ó. Vou deixar meu stop aqui. Que é um ponto. Que se o preço estopar... Estopou fazer o quê? Aqui onde ele tá agora é um ponto de compra, tá? Vou até colocar mais uma ordem aqui. Puxar meu preço aqui pra baixo. Ele já tá me estopando. Já tô batendo o stop do dia, ó. Vamos lá, avancar no máximo aqui. E vamos ver se a gente tira o stop ou se ele vem e liquida a gente aqui nessa... Nesse trade. A gente acredita na estratégia. A gente acredita na estratégia. Segue o jogo. Aqui região de compra. Vamos esticar uma ordem aqui pra ele não tirar a gente. Continua comprando na região de compra. O preço tá insistente pra descer aí. A gente usando a nossa alavancagem máxima. Vamos esticar a ordem aqui. Região de compra. Vamos ver se ele paga nós aqui. Aqui. A gente vai comprar mais. Vamos manter os nossos 30 aqui. Pagou 15. Se ele paga mais um pouquinho, tira o nosso stop aqui, ó. A gente tá com 10 contratos. Tem uma ordem de 5 aqui pra mim sair e já aliviar a mão. Se ele pegar ela, já zera esse stop aqui, ó. O preço tá querendo descer. Vou comprar mais um pouquinho aqui. Tô na minha alavancagem máxima do dia. Se ele subir agora, ele paga a gente. Praticamente zerando o nosso stop aqui. Se ele dá uma enxugada aqui agora, ele... Vê a certa mão aí pra gente. Vê se tá brigando bastante nessa região aí. Vamos ver se ele... Se agora ele... Ele sobe e paga a gente. E a gente vai aguardando, né? Gerenciando o nosso stop aí. Quase a gente levou o stop ao do dia. Mas a gente continua seguindo a estratégia, tá? Vou tentar não falar muito. Tô bem gripado. Tô tentando não falar muito. Pagou, gente. Já tirou o stop. Já zerou. Não dá pra mim jogar no break even aqui ainda. Porque ele tá muito perto aqui. Então eu tenho que esperar ele subir aqui. Vamos ver se ele... Se ele rompe esse daqui, ó. Aí ele busca a nossa ordem aqui em cima. E aí a gente praticamente bate a meta. Vamos ver. O preço tá querendo descer. Descer ele stop. A gente tá com o stop curto aqui. Dentro do nosso gerenciamento. Tem algo pra ele buscar aqui embaixo ainda. Então tá uma região de briga difícil. A gente vai manter a nossa compra aí. Mesmo que ele estopar, tá, pessoal? Mesmo que ele estopar, a gente vai entrar. Vou colocar mais uma ordem aqui, ó. De scalp. Tô com 20 contratos. Já pagou 10. Vamos ver se ele paga mais 5 aí. Vamos ver. Tá com bastante força vendedora. 2 minutos e 26 pra terminar esse quendo. Ainda vou bater mais uma ordem aqui. Vou aumentar pra 20 contratos. Pagou, tô só com 5. O stop agora já tá dentro do que eu ganhei. Mesmo que ele vim me estopar aqui, eu não saio mais do prejuízo. Eu devolvo o que eu ganhei, mas não saio do zero. A gente continua seguindo a estratégia, hein? Vamos ver o que o preço vai fazer. O preço pode consolidar nessa região. Ou ele pode voltar aqui em cima, buscar a minha ordem. E aí a gente põe no bolso e bate a mente. 1 minuto e 13 pra terminar. Ele ainda pode estopar a gente aqui, tá? E vamos ver o que o preço vai fazer. Vou tentar pegar uma correçãozinha dele aqui. Se não der, a gente sai. Estamos aí na briga, na paciência. O preço tá testando pra baixo. Ele ainda pode vir buscar o fundinho. Eu vou esticar esse stop aqui, ó. Pra cá, tá? Se ele pegar, a gente fica um pouquinho negativo e entra de novo. Se ele não pegar, já vou alavancar a posição de compra. Vou bater uma ordem aqui. Duas. Vou ver se eu pego essa correção. Apagou. E a gente segue o jogo. Naquela tradicional paciência que a gente tem. Sabendo que a gente pode tomar um estoque aqui, ó. Bom, aqui a gente vai dar mais uma alavancada na máxima nossa, ó. Vamos ver se ele paga a gente. Pagando mais um pouquinho, mais um pouquinho. Apagou. Estamos com cinco contratos. O nosso estoque agora vem aqui, ó. No break even, tá? Por que no break even? Porque agora, ele pode só corrigir um pouquinho e continuar descendo. E se ele não, se ele continuar subindo, ele vem buscar a nossa ordem aqui em cima, ó. Até aqui, pelo menos, ele vem. Se ele continuar subindo. E a gente tá defendendo o nosso lucro aqui, tá? Por isso que eu tô segurando aqui. Ele ainda pode tirar a gente, tem muito tempo. Se ele tirar a gente, já sai no lucrinho. Lambeu o estoque aí, não pegou. Tirou. 311 reais. Doze minutos. Hora que ele bater dois minutos aqui, eu vou bater mais uma ordem de compra aqui. Escalpinho curto. E a gente vai só gerenciando. Vou esticar mais essa ordem aqui. E vou proteger meu estoque um pouquinho. Aqui, ó. 90 reais de stop. Vamos gerenciar. 1 minuto e 18. Tá brigando bastante nessa região. Ele pode consolidar aqui. Esperar essa média aqui. Esperar essa média aqui. E encostar no preço pra descer. 1 minuto. Aqui a gente vai alavancar um pouquinho. Aqui a gente vai alavancar um pouquinho. Vamos ver se ele paga a gente. Apagou. Aqui agora a gente vai esticar um pouquinho essa ordem pra não sair da operação. Vamos enxugar nosso stop no break even aqui. 30 segundos. Aqui a gente vai enxugar mais o stop. Se ele estopar, a gente entra de novo. 13 segundos. Vamos ver se ele dá um tiinho ou se ele vai descer e tirar a gente. Vamos deixar o nosso no break even aqui. Tem que ser aqui, ó. Vamos só gerenciando aqui. Estamos com o resultado bom já. Vamos ver se ele vem e paga a nossa ordem aqui. E aí a gente bate a meta e encerra o dia. Dá uma esticadinha pra cima aqui. Ele já bate a nossa meta de 500 reais. Que é a nossa meta de 500 reais. Então a gente vai aguardando aqui. Foi, foi, não foi. Tchau. A gente sai fora. E tem que dar uma esticadinha pra pagar a nossa meta aí. Senão ele desce e vem buscar esse fundo aqui, ó. Vamos lá, só um pouquinho. Arredondou. 500 reais. Aqui eu colo aqui, ó. Já sai. 536 reais. 16 minutos de mercado. Meta batida. Mercadão. Tchau. Obrigado. Pessoal, se você gostou, deixa o seu like. Curte, compartilha. Chama aquele teu amigo que não consegue ganhar dinheiro nesse mercado pra ele assistir os meus vídeos. Ele vai entender através dos meus vídeos, as marcações do meu gráfico, os pontos em que eu opero, onde eu corrijo uma operação. Quantos contratos eu uso pra corrigir a operação. Você vai entender a minha estratégia. A minha estratégia eu mostro ao vivo aqui, ó. Com o mercado rolando, tá? E eu te mostro que ela funciona. Eu te mostro que eu ganho dinheiro todos os dias. Tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. E é pra poder acompanhar os meus vídeos. Eu tenho certeza que o meu operacional vai ajudar você a melhorar o teu operacional. E vai te permitir ganhar dinheiro como eu te mostro que é possível todos os dias. Tá aí, pessoal. 16 minutos de mercado. Meta batida. Mercadão. Tchau, obrigado. Fui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.